Música Senhores familiares, recebam, não mais os garotos, podemos perceber nos olhos daqueles que estão na nossa frente. Vocês deixaram de ser garotos e agora são homens formados, responsáveis, dignos. E isso nós só complementamos aquilo que já trouxemos de casa. Música 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 Ao ser declarado, criante oficial da reserva, assumo o compromisso de cumprir, na fase da guerra, os deveres que me competem para a segurança. E agradeço ao Brasil, cuja honra, idemidade e instituições defenderem o nosso ativismo da própria vida. Música Estejam onde estiverem a partir de hoje, seja na caserna, seja na vida civil. Levem consigo tudo aquilo que aprendemos. Todos os valores aqui, diariamente, passados para vocês. E mais do que passado, demonstrado, porque um exemplo vale mais que mil palavras. E principalmente, honrem essa espada que ora o inverno. É o símbolo de tudo aquilo que nós representamos perante a sociedade e perante o Brasil. Música Não existem limites! Música 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 Música